Olá pessoas, tudo bem com vocês? Olha só, seguinte, segue aí no Instagram galera, sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou então as notícias goiavas que o pessoal manda sempre, é lá no Instagram, eu tô sempre respondendo lá, porque o negócio fica paradinho ali, então eu entro, vou olhando ali e vou respondendo a galera. Então segue lá no Instagram, tá aí, Felipe Raim, é nóis? Show de bola? Então bora pro vídeo, é o seguinte, hoje a gente vai reagir aos cabos, os cabos de aço dos estúdios de Hollywood, que tem na Estação Espacial Internacional. É óbvio que isso é uma grande, uma grande de uma goiabada criada pelo Zé Goiaba, que fala que é tudo mentira, que não existe Estação Espacial Internacional, mas vamos lá, vou pegar um vídeo aqui que é da Suni Williams, é uma astronauta, ela é fodona pra cacete, ela tava na Expedição 33, Commander, tá? Comandante, Comandante Suni Williams. E ela fez um pequeno tourzinho na Estação Espacial Internacional, isso foi em 2012, e ela mostrou um pouquinho dos módulos Harmony, Tranquility e Unity. O vídeo tá em inglês, mas eu vou tentando fazer aqui uma espécie de tradução simultânea, vai, é até bom porque eu treino. Papo sério agora, não entendo isso aqui como, ah, nem o cara sabe falar inglês, não é isso, gente, não é isso. Considere isso como um incentivo pra que vocês estudem inglês, show? E acaba também sendo um pouco de treino pra mim, fazer essas traduções loucas, assim, diretaço. Então vamos lá, bora, tá aqui ó, International Space Station, bora ver os cabos. Hello, I'm Suni Williams, I'm up here on the International Space Station. I view, hello, I'm Suni Williams, I'm here at the International Space Station, in, né, in, dentro, não at, senão seria fora. Ela tá falando que aquilo ali é o módulo 2. Tem quatro lados, ok, e dessa maneira você consegue trabalhar num, como é que é? Ela ia falar flat o quê? Tem flat no meio? É plano? O que que é plano? Put together, that way we can sort of work on a flat plane, either a wall. Dessa maneira a gente pode trabalhar num, num plano, num, numa, uma estação de trabalho, num espaço plano ali, e aí seria tipo a parede, o chão, o teto e tal. A floor, another wall, or the ceiling, but, you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. Tudo o que você precisa fazer é se mover, né, mudar a sua orientação e sua referência muda. The reason I'm bringing that up is because this is where four out of six of us sleep. And so, people always ask about sleeping in space. Do you lie down, are you in a bed? Esse é o lugar onde eles dormem também. Aí, isso é uma pergunta que fazem pra ela, que ela tá dizendo ali. Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag, so... Olha que interessante. Ela tá perguntando se... Ela disse o seguinte, que as pessoas perguntam como é dormir ali no espaço. Em uma Estação Espacial Internacional. E ela diz que é... Se você precisa... Quer dizer, a pergunta é se você precisa deitar, né, lay down. E ela diz que doesn't matter, não importa. Porque você não tem a sensação de que está deitando. Olha que bizarro isso, né, gente. É cabo pra cacete, hein. É muito cabo pra fazer isso aí, véi. Olha lá, ela vai numa estação ali, ó. Sleep Station. É o quarto. Olha lá. Olha, tem uma sacola de dormir, ela falou que é confortável. É, ela te segura ali ao invés de você dormir e ficar vagando por ali, né. Foi basicamente o que ela disse. Então, olha que interessante. Ela mesmo diz ali, cara, olha o que que isso acontece. Isso aí a galera de medicina, psicologia, fisiologia deve ficar maluca. Tipo, a cabeça dela não dá um sinal. Ela não tem uma sensação de que está em pé, deitada. Quer dizer, ela não tem a sensação de que está deitada. Então, não faz sentido. Ou melhor, tanto faz se pra gente, o modo como ela tá se orientando ali, que pra gente aparenta que ela tá deitando, virando pra um lado, pro outro, de cabeça pra baixo. Ela não sente que está de cabeça pra baixo. Ela simplesmente, pra ela, em qualquer orientação que ela gira, ela tá sempre de pé. Imagina a sensação que deve ser esse tipo de coisa. Você, sei lá, você planta uma balaneira aqui agora, você sabe que você tá plantando uma balaneira e tá de cabeça pra baixo. Imagine você perder a sensação de que está em pé. É bizarro pensar isso, né. Novamente, cabo, esse cabo aí, mano, esse cabo aí deve ter custado mais caro que a estação espacial. Porra, isso que é um cabo alienígena, assim. Alta tecnologia, é um cabo invisível, que ela pode se enroscar toda ali, vira, sobe, desce, vai pro lado, pro outro, e o cabo, ó. Olha lá, um pouquinho de brinquedos, mas brinquedos, toys, ela tá falando, né. São coisas que você gosta, às vezes, de ouvir uma música, um fone de ouvido, coisas desse tipo. Tem um computador pra ela poder, sei lá, assistir um vídeo, trabalhar, alguma coisa do tipo ali, né. É o que ela tá falando aí, tem roupas. Exatamente pra criar um ambiente que faça parecer como se você estivesse em casa. Ah, outro lugar que a pessoa dorme. Olha que legal. Aí, outra ali em cima. Ou seja, ela tá sempre com a mesma sensação de que tá em pé, velho. É muito bizarro isso. E as pessoas dormem, uma ali em cima, uma embaixo, uma na esquerda e uma na outra na direita, como vocês estão vendo aí. Rapaz, esse cabo. Esse cabo que segura ela, hein. Ó, perguntas como, como usar o banheiro. Como viver no espaço como se você estivesse... Quer dizer, fazendo as coisas, os afazeres que a gente faz em casa, né. A gente acorda, escova o dente, toma banho. Acho que ela vai mostrar isso. Basicamente, onde ela tá é o banheiro e ali ela vai mostrar como é que se escova os dentes. Todas as coisas básicas que você precisa, ó, escova de dente, pasta de dente, a escova. Não faz... é. Não importa você ficar penteando, ela vai ficar sempre pra cima. Você vai, você vai ficar direto enquanto você está no espaço. Muitas pessoas perguntam sobre a escova e a escova. Ó, a pasta de dente agarra, ela gruda ali. A água também, também agarra ali, ó. Opa, ó, 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 cabo pra cacete. Mano, aí, cada bolha d'água é um cabo diferente, hein. A água é bastante quente aqui no espaço. Ela vai ficar no seu dedo. Isso tem a ver com a tensão superficial, né. Por isso que viram a esferinha ali. E isso é apenas a minha... A tensão de surfeita. Ela falou, a surfeita. A tensão de surfeita. Ó, mano aí. Putz, bebeu água com cabo e tudo, véi. O que que faz com a pasta de dente depois que você escova os dentes? Duas opções. Engolir. Ela engoliu a pasta de dente. Você pode usar... Tá. Pode usar ali um papel toalha ali e tá tranquilo. Só não pode dar uma cuspida, né. Senão vai ter que ter um cabo pra cada cuspe que você tacou. Pra segurar toda a molécula que você cuspiu ali. Quatro meses que ela falou, né. Eu não ouvi direito. Ah, vai lá naquele banheiro russo. Aí, ó. Here we are at the throne. No trono. Aí, galera. Esse aqui é o mesmo local daquele outro vídeo que eu fiz desmascarando lá as goiabas lá que falaram que o parafuso caiu. Cadê o parafuso? Não tem parafuso, galera. É só umas travas ali pra você abrir pra ver o sistema por trás que é o sistema de sucção. Ela vai falando aqui. Aqui, ó. As aberturas aqui, ó. Olha lá. Tem parafuso. Aqui, olha aí. Tem parafuso ali, por acaso? Mano, olha o desenho. Olha lá. Um astronauta segurando um papel higiênico ali. International Space Station. Orbital... Orbital... Doethausten. Doethausen. 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 Doetha. Doethausen. Número 2. Right here. Número 2. É aqui que eles dão uma barrigada, basicamente é isso, ela tá falando número 2, mas eu sei que vocês assistem meus reactings aqui, porque eu saio falando qualquer coisa, não tô nem aí pro family friendly, tô foda-se, é aqui que eles dão uma barrigada. Não, tem que ter certeza de que os negócios vão ficar certinho naquela direção ali, senão mano, imagina, imagina só mano, tu tá lá, dando uma barrigada bolada, vem alguém te empurra só de sacanagem velho, sai girando assim, vem aquele pedaço de, cada pedaço de bosta tá voando pra tudo quanto é lado da estação, um cabo pra cada pedaço de bosta indo pra outra, vamo continuar, tá com cheiro ruim ela fechou, esse aí é pro número 1, aí que a galera mídia. Dá pra você, tá, você faz o número 1 e o número 2 ao mesmo tempo, é isso que ela tá falando? Ah tá, aí é color code ali, né, você troca, tá, entendi, você tem cores diferentes pra aquilo ali, então aquela ali é a cor do número 1, faz sentido né, higiênico. Há uma seleção de papel, as pessoas sempre perguntam sobre papel, o que você faz com papel papel, que tipo de papel papel você tem? Aí ó. Nós temos luvas, porque às vezes as coisas podem ficar um pouco messy, às vezes as coisas ficam messy. Ai mano, já deve ter dado uma goiabada bolada ali velho, puta merda. Se as coisas realmente saírem de controle é o que? Tá. Desinfetante. As vezes as coisas saem de controle. Imagina, aí tu vai no outro módulo, tá o cara lá trabalhando, tranquilão, ouvindo, sei lá, Alice in Chains no fone de ouvedo, trabalhando, teclando daqui a pouco. Eu faço um pedaço de bosta assim, mano. Aí o cara para. Um pedaço de bosta, mano. Ai mano. Ai mano. Tem uma porta aí ó, privacidade. Show de bola. Essa é a cozinha né? Isso eu lembro. Essa é a cozinha. Node 3. Node 3. Descrito na direita ali. É a cozinha kitchen. Ali tem as comidas. abrindo o refrigerador. Você tem todas as coisas diferentes que você quer comer. Drinks, ovos, vegetais, carnes, cereais, pão, snacks que são tipo uns biscoitinhos, barras, aquelas coisas que a gente come tipo, sei lá, wafer, essas coisas todas aí. Obviamente eu não estou dizendo que tem wafer. Estou falando que snacks são exatamente essas besteirinhas que a gente vai comer ao longo do dia. Quer dizer, vocês. Eu não. Porque agora eu sou bodybuilder iniciante. Estou malhando na academia todo dia. E então, algumas pequenas barras de power bar, só em caso. Então, nós temos todo esse tipo de comida. Alguma coisa é desidratada. E então, nós temos que hidratá-la, Enfile-la com água. Alguma coisa já está preparada. E então, tudo que a gente tem que fazer é aquecá-la. Então, algo assim. Estou pegando barbequeado. Briscuete de barbequeado. Beleza. Barbequeado de barbequeado. Não só é essa comida feita nos EUA, mas também temos comida aqui do Japão. Nós temos comida russiana, como vocês podem ver. Tem comida dos Estados Unidos, comida do Japão, comida da Rússia. Obviamente, né? Porque você tem astronautas de culturas diferentes, né? Gostos alimentares e tal diferentes. Então, a gente conclui que deve ter as comidas diferentes, né? Para cada gosto pessoal. Todos esses contêineres russos estão fechados com comida que é da Rússia. E então, nós temos algumas de nossas coisas especialidades. Algumas coisas que nós gostamos. Algumas de nossas coisas favoritas que a sua família pode enviar. Na verdade, eu gosto de Fluffernutters. Então, eu me enviar alguns Fluff. Então, eu puder fazer meu Fluffernutters com peanut butter. Não sei o que é Fluff. Então, você tem muita comida aqui. Sem problemas. Acabou. É isso, galera. Tá vendo? Aí, Estação Espacial Internacional. Pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aí. Desce aí. Deixa seu comentário. Quantos cabos vocês contaram neste vídeo, hein? Pô, é cabo pra cacete, hein? Muito obrigado pela atenção vocês acompanharem aqui esse vídeo reaction. Acho que foi legal. Se inscreve aí no canal e aperta no botão do Seja Membro pra você ajudar a gente aí contribuindo financeiramente. Beleza? Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.